Música Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza galera? Se inscreve aí, vamos com tudo, vamos com tudo rumo aos 250 mil inscritos E não se esquece galera, tá deixando o like nesse vídeo, tá bom? A meta de like para esse vídeo é de mil likes Vamos ver se vocês conseguem bater essa meta E é claro que vocês conseguem, né mano? Vocês são demais galera, vocês são demais E eu vou estar falando galera, sobre o tal museu aí, que tá todo mundo falando aí, beleza? Que vai ter a atualização do jailbreak Se não me engano esse museu pode sair ainda esta semana, né? E aqui fala também, ó Ó, vamos atualizar aqui, ó Tá vendo? Aqui fala, ó Novo lugar para roubar em seguida, tipo o próximo Vai ter logo na próxima atualização Vai ter um novo lugar para roubar Talvez atualize essa semana, né? Diz que vai ter um museu, entendeu? Só que eu vi uma coisa galera, no Twitter, que me chamou muita atenção Eu quero estar mostrando pra vocês também Então já faz o seguinte Assista esse vídeo até o final, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final E o museu, para quem não sabe, né galera? Vai ter alguma coisa para roubar lá Entendeu? Seja quadros, entendeu? Pelas imagens que estão fazendo aí, vídeos aí no YouTube São quadros, entendeu? Pelo jeito são quadros Eu acho que são quadros, né galera? Só que tem várias outras coisas que eles vão colocar lá, né? Tipo osso Osso de dinossauro Várias outras coisas Mas vamos ver Entendeu? Então galera, eu vim aqui primeiramente no Twitter do Azimo, né? E eu vi que esse Creek Craft aqui, ó Tá participando lá dentro, ó Tá vendo? Ele tava junto com o Azimo, entendeu? E os caras lá dentro do mapa, ó Vocês estão vendo? Olha, ele tava com o Azimo e os caras lá dentro do mapa E ele colocou ainda aqui, ó Deixa eu botar aqui Ó Novo edifício no Geo Break Tá vendo? Novo edifício no Geo Break E a gente, se a gente entrar no Geo Break A gente já consegue ver Nesse mesmo jeito, né? Aqui, ó Essa parte aqui, ó Eu acho que a gente só não consegue ver essas madeiras aqui marrom Mas essas outras aqui a gente já consegue ver já Entendeu? Já tem aqueles negocinhos ali pra barrar, entendeu? Pra dizer que tá em construção Tá bom? Só pra mostrar que já tá sendo construído Beleza? E cadê onde ele fala sobre isso? Aqui abaixo, ó Ó Obrigado, pessoal Vamos trabalhar para consertar isso Quanto ao novo assalto Fique de perto no mapa essa semana Tipo Ele falou que essa semana Tipo, tá Talvez sim, talvez não Essa semana, beleza, galera? À medida que nós aproximamos de completá-lo Nós vamos estar provocando o que é em servidores de Geo Break Tipo, ele fala que você vai estar provocando Vamos dizer o quê? Primeiro é pra provocar Ele já colocou a construção começando a ser feita lá, né? Pra deixar todo mundo ansioso Entendeu? E ele já tá passando coisas aqui Com certeza aqui no Twitter dele Pra tá deixando a gente mais ansioso ainda, mano Deixar a gente ir louco da cabeça logo Beleza? Só que foi o seguinte, galera Depois eu vi uma postagem aí Desse Creek Craft aí, ó E olha só o que ele postou, mano E olha só isso aqui que ele postou Entendeu? E eu quero saber o que foi isso que ele postou Depois eu vou estar lendo essas outras coisas aqui, galera, ó Tá vendo? Depois eu vou estar lendo aqui Pra ver se ele falou alguma coisa a respeito disso aqui Ok? Por que ele colocou? Vou traduzir aqui pra vocês verem, ó Ó Home guys Tipo, galera, novo, ó O novo próximo edifício aí do Roblox Do Jaybreak Alguma coisa assim Tá vendo? Próximo edifício Não é o museu Tá vendo? Ele falou Não é o museu É IKEA Low Aí eu falei O que é IKEA? IKEA? Eu acho que assim que se fala IKEA? Parece que se quer dizer o que é IKEA É uma empresa aqui, galera Ó, e aqui fala IKEA é uma empresa global privada De origem sueca Controlada por uma série de corporações sediadas Nos países baixos Especializada na venda de imóveis domésticos de baixo custo Então vende aqueles imóveis domésticos, né Domésticos que são tipo Vamos dizer assim Sofás Essas coisas que tem na nossa casa Entendeu? E pra vocês verem aí, ó De baixo custo Então deve ser uma empresa bem famosa aí Uma empresa gringa bem famosa, né? Eu não conheço essa empresa Eu nunca vi, entendeu? Mas aqui fala IKEA.com International Olha lá Homepage Alguma coisa assim, entendeu? Então é Dá pra ver aí que é internacional E galera Todo mundo tá achando que é Photoshop isso aqui Que ele fez Que é Photoshop E galera, é sério A gente não deve acreditar Tipo Em tudo que a gente vê na internet A gente não deve acreditar em tudo que a gente vê na internet E o que ele fez aqui Pode fazer Vamos dizer assim Causar aí um Um rebuliço Que nem fala Felipe Neto Ou se não pode causar Vamos dizer assim Como que fala aquela palavrinha, mano? Quando dá essas coisas aí Polêmica, né? Pode causar polêmica Porque IKEA E ninguém quer saber disso aqui, galera O povo quer museu Museu e museu Museu Todos youtubers gravaram vídeo falando sobre museu Entendeu? E muitas pessoas tão achando que ele tá de brincadeira E eu tô achando que ele tá brincando também, galera Tô achando que isso aqui é fake E que ele tá zoando Vou tá clicando aqui E vou tá lendo esses comentários aí Pra ver o que a galera tá achando aí Do que ele colocou, ó Olha lá Ok Nesse caso Como vai haver Um hobby Vamos gostar de roubar camas E outras coisas Ah Porque vende cama Essas coisas, né, galera? Tipo é móveis Entendeu? Ó É, vende móveis, né? Ó lá Ó, bro Por favor, me diga sua brincadeira Todo mundo tá falando que vai ser brincadeira Provavelmente uma piada Tá vendo, ó Onde fica? O outro falou perto da, de rádio Da torre de rádio lá Ó, não Ó, low Pare Para a trollagem Alguma coisa assim Ele falou, ó Sua direita eu olhei sua real Oxi Saiu o que ele falou aqui O outro falou do sérios Ó, sérios, low Tá vendo, ó Vários, ó Eu vou sair do Roblox Se isso acontecer Ó, ri muito Os caras tão rindo, galera Porque esse Que aí, mano Os caras Não sei o que que tem essa loja aí Nós não conhecemos Então a gente não sabe, ó Aí que tem que ser O Photoshop Não há como não ser Eles devem mudá-lo para Ideia Ah, ideia Ideia O que é esse museu? A pena A pena, certo? O que você olharia Para aquela Poto 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 Muito Eu acho que ele tá só zoando, né, galera Uau É real Eu amo Ikea XD Olha lá Seu o melhor lugar Ah Falou que ama esse Ikea, né Que é o nome dessas lojas aí Seu real Eu verifiquei Ah, galera Eles tão olhando a conta dele, né, mano Porque tá o nome da conta dele lá, entendeu Só que, galera Assim mesmo se ele tirou o print lá dentro do mapa, mano Ó, vamos ver aqui, ó Quer ver? Tem um lugar aqui que ele tirou o print, ó Ó Que tava o nome dele bem aqui Cadê? Eu acho que aqui não vai tá mostrando o nome dele, galera Eu acho que aqui não vai tá mostrando o nome dele Só que o Azimo tá aqui em cima, ó Mas, galera, aqui Eu acho que tem como ele fazer um Photoshop É só ele colocar uma letra branca aqui E depois clareando ela, entendeu? Clareando ela, clareando ela Até deixar assim Será que não vai ser um museu, mano? Não tem como não Sabe por quê, galera? Muitos estão na dúvida Porque o Azimo não pronunciou o que ia ser O Azimo não falou se ia ser museu ou não Que eu saiba Que eu saiba aqui pra essa pesquisa aqui que eu fiz O Azimo não falou o que seria essa construção Só falou Ah, um novo lugar para roubar Entendeu? Eu tô achando que vai ser um trollagem Vamos ler aqui o que tá escrito aqui em cima Vai que ele falou alguma coisa Carly no jailbreak é minha namorada Landons Não sei o que Azimo adicionou ao jogo Ah Meus amigos me compraram uma boneca Girl A girlfriend E deram para mim Eu a chamei de Carly E a Azimo a adicionou Então Quando o Carly finalmente quebrou Ele a fez se separar Em jailbreak também Ah Então foi assim, galera Ele tinha Cadê, ó Ó, compraram Ó Deiram comprar uma boneca pra ele Entendeu? Aquela boneca lá que tinha lá no jailbreak É Carly Aquela bonequinha roxinha Que tava lá no jailbreak Então ele retirou do jailbreak Depois que a boneca quebrou Não sabia não Que o Elio Azimo era tão próximo assim Por isso todo mundo tá achando Que é verdade Esse negócio aqui, galera Do Ikea, né Tá vendo? Ah, tem inscrito compartilharam comigo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Teve um inscrito compartilhou comigo, ó Cadê? Cadê um inscrito compartilhou comigo? Quero ver agora Ok Se liga Foi o Frank 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 Frank, sei lá Frank, né Ó Neo Burdington In jailbreak Mas ele não compartilhou isso aí, não Ele compartilhou do CrickCraft Ele mostrando que tava sendo feito Aí eu fui mexer aqui E vi isso aqui, né, galera Mas eu tô achando que é fake também Todo mundo tá falando que é fake Que é trollagem Mas ele até agora não falou Se é fake ou se é trollagem, galera E pronto Tá enchendo a cabeça de muitas pessoas De dúvida Porque esse negócio tá parecendo muito real, galera Se for um Photoshop É um Photoshop bem feito, né É um Photoshop Bem feito Eu acreditei de primeira E até agora eu tomei na dúvida assim Mas eu acho que vai ser um museu, galera Não tem como Porque eu pesquisei como que era um museu E é nesse mesmo formato o museu, ó O museu é nesse mesmo formato, né Não tem como, mano Você acha que ele vai fazer uma loja Naquele jeito, galera Vamos pesquisar esse IKEA aqui também Vai, IKEA Porque senão ele vai fazer um igual, né, galera Olha, não tem nada a ver o formato, galera Ih, vai ser uma trollagem Certeza Essas lojas não tem nada a ver Olha só como é que é essas lojas Elas são tudo retangular Entendeu, ó Como vocês podem ver aqui, ó São lojas grandes Mas são retangulares É no mesmo formato Daquela que tava antes dele destruir, né Porque destruir Fazer aquele ali Então vai ser um museu sim, galera Isso aí é fake A gente pode afirmar agora que é fake O Azimo não ia fazer um negócio No formato de museu E depois falar que é uma loja Ó, no formato de museu E depois falar que é uma loja Isso aqui é trollagem E deve ser uma zoeira Então o vídeo, galera É só pra falar a respeito disso aí também E também eu queria falar um pouco Sobre esse museu Eu tenho certeza que vai ser top, galera E se eu conseguir pegar O momento da atualização Eu gravo pra vocês Agora não adianta depois eu gravar Três dias depois Que todo mundo já gravou Não adianta Entendeu Eu queria ser um dos primeiros A trazer pra vocês De primeira mão aí, galera Senão, mano Fazer o que, né Posso estar trazendo alguns Vai que tem bug Certeza vai ter um bug aí, galera Vai ter uma falha aí Pra gente tá roubando um pouquinho mais Quem sabe aí Eu vou estar trazendo pra vocês Então faz o seguinte, galera Se inscreve no canal Tá bom? Inscreve no canal Ativa o sininho E deixa seu like Se você fazer essas três coisas Você vai garantir Que você vai receber todas as notificações Beleza? E o YouTube do jeito que vai bugado aí, mano Tá bugado demais E o YouTubers aí Que pegavam um milhão de views Não tá conseguindo mais pegar um milhão E o YouTube tá muito, muito, muito bugado E a gente tá tentando fazer de tudo aqui Pra você estar recebendo aí Os vídeos, ok? Então é isso, galera Deixa seu like Se inscreve no canal aí, beleza? A gente conversou bastante já, né Então vou encerrando um vídeo por aqui E eu vou estar gravando mais vídeos assim Se vocês quiserem, né? Mais vídeos sobre novidades aí Que vai ter aí no Roblox Seja aí no Jailbreak Ou outros jogos aí Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein? Falou!